EEE. Ey Todô hoje eu quero ir lá na Louise Quem manda a Nabel é que é noz p' O Dodô que está lançando pas de inventa de brujela Gi do grave o original Tá lançando essa paella che sobe na porta do bel Desce te ver na perda que sobe Vem na porta do pé, descem de perna aberta Hoje eu vou prontar na Luiz e que tem tchucá pra carrolho Vou prontar na Luiz e que tem tchucá pra carrolho Profissional do sexo, hoje eu vou te dar trabalho Profissional do sexo, hoje eu vou te dar trabalho O Tonto é envolvido, devorador de xereca Vindo grave é envolvido, devorador de xereca É o Speedboot, raça rota das velhinas belga É o Speedboot, raça rota das velhinas belga Ê didó, hoje eu quero ir lá na Louise Quem manda a Ana Bélsica é nós O Dodô que tá lançando pras diventas de bruxelas Gendo grave original Tá lançando essa palaいます Que sobe na porta do pé Nesse t và é это перец Sobe na porta do pé, desce de perna aberta Hoje eu vou prontar na Luiz e que tem tchucca facarolho Vou prontar na Luiz e que tem tchucca facarolho Profissional do sexo, hoje eu vou te dar trabalho Profissional do sexo, hoje eu vou te dar trabalho O tonto é envolvido, devorado de xereca E do grave é envolvido, devorado de xereca Os pitbulls, asa rota das velhina belga Os pitbulls, asa rota das velhina belga Os pitbulls, asa rota das velhina belga Os pitbulls, asa rota das velhina belga